Olá, pessoal! Eu sou a professora Alexia. Hoje nós iremos fazer, como prometido, a correção dos exercícios do livro. Nós temos 20 questões em cada lição. Como vocês sabem, as duas primeiras lições foram no teste e agora as duas últimas serão as lições que cairão na prova. Tá ok? Então, vamos fazer dessa forma. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, até para quem tem alguma dúvida sanar. E o restante, eu vou colocar aqui o gabarito completo, para vocês conferirem. Então, vamos começar! Então, galera, nós vamos aqui ao número 1, onde nós temos que reescrever as frases, mas usando pronomes pessoais. Na letra A, por exemplo, Mary and I are students. Então, Mary e eu somos estudantes. O pronome pessoal que cabe melhor aqui é o pronome we, que é o pronome nós. Então, vai ficar we are students. Letra B, Melissa. Então, é ela. O pronome pessoal que queremos usar, she. Ok? E depois repete a frase. Letra C, Bob. Letra C, Bob. Bob é ele. Então, o pronome será he. Repetindo a frase de novo. Nós temos a letra D, my teachers. Então, são elas. Para elas e eles, nós usamos they. Nós temos também na letra E, Tommy, Bob and I. Nesse caso, será we, nós. Letra F, letra F, Paul. Você vai usar he. E na letra G, tá? You and Fred. Vai ser you, porque you é para você e vocês. Falando aqui da número 3, né? Pulei, porque a número 2 é basicamente a mesma coisa da número 1. A número 3, achei um pouquinho mais complicadinha. A frase é, The buyers found each easier. Então, os compradores acharam isto mais fácil. Os compradores será they. Então, eles, ok? They, lembrando, é para eles e elas. Então, a letra certa é a letra C. Indo para a número 4, nós vamos ao seguinte, né? A frase que é igual, né? Que tem o mesmo significado de John likes me very much. É, a gente tem que ver qual o pronome que vai se encaixar. Nesse caso, a gente tem que lembrar do pronome que tem função de objeto e o pronome que tem função de sujeito. Então, a opção correta vai ser a letra D. He likes her very much. Ok? A gente vai usar her, porque é um object pronome. E he, porque é um subject. Aqui na número 5, está pedindo para a gente marcar a opção incorreta. Nesse caso, vai ser a letra C. Vamos ver a tradução. As flores estão no jardim. É igual a... Nós estamos no jardim? Não. A gente não vai usar o i, nesse caso. A gente vai usar it. Então, vai ficar assim. It is in the garden. Lembrando que it é usado para se referir a coisas, né? Objetos, no caso. E animais. Agora, pulando um pouquinho, indo para 10, nós vamos falar de outro assunto, que são os membros da família. Members of family. Nós iremos ver a qual membro está se referindo para que a gente possa completar o crossword. Por exemplo, número 1, Your father's son. Então, o filho do seu pai. Quem ele é? Né? Ou, por exemplo, na número 2, Your mother's sister. Quem é a irmã da sua mãe? Ok? Vocês vão ver um por um. E aí, vocês vão completar o crossword com os membros da família em inglês. Eu pulei as anteriores, né? Da 6 à 9. Por quê? Porque elas são interpretação de texto. E vocês podem fazer utilizando, né? O tradutor. Podem usar também o dicionário. Como eu havia explicado para vocês anteriormente. Tá ok? Agora, eu vou botar para vocês aqui o gabarito completo dessa lição. Para que vocês possam fazer a correção, a autocorreção. E aí, vocês vão ver a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.